Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tammi B. Almonte diz que a fé foi a chave, para trazer asses de volta da Inglaterra. Os anfitriões conseguiram uma reviravolta incrível na competição, empatando a série de um déficit de 6 a 0 depois de vencer o Odi de abertura em Bristol na quarta-feira. A Inglaterra conquistou um dos 75 minutos do capitão graças a uma fantástica invencibilidade vitória emocionante por dois postigos Eater Kniggett, apoiada na linha pela craquinha Kat Kroos com uma importante participação especial de 19 bolas de 20, prosperou no formato, e o abridor elogiou a fé da equipe, ela disse em uma coletiva de imprensa. Há uma grande confiança em todas as situações, então não havia dúvida para mim outro dia em Bristol, de que Kat Kroos poderia marcar assim. Acho que a mãe dela ficou surpresa por ela ter feito isso pela Inglaterra. E o mesmo é verdade, quando Alice Capicei entrou, para lançar um feitiço tão crucial. Nós simplesmente não ganhamos aqueles momentos cruciais. Estávamos convencidos de que não havia como dar um passo para trás, apenas seguir em frente, e ver o que realmente estava acontecendo. A Austrália inicialmente teve a vantagem, garantindo a vitória no único amistoso da série antes de vencer a estreia do T20 em Edgbaston. As competições T20 restantes, juntamente com o jogo Odi de quarta-feira, igualarão a série. Eu acho que é muito importante, e você é. Eu vejo isso com os asses masculinos também, ela disse. Eles perderam por 2 a 0, mas não queremos mais ser ingênuos e acho, que é provavelmente por isso, que esta série tem sido tão intrigante para todos. A cultura britânica sempre amou os forasteiros, então acho que ajudou termos contratado um time tão bom. Na Austrália. Pessoalmente, adoro a sensação de tentar superar uma pequena dificuldade. As atenções estão voltadas para o segundo Odi no Ages Bowl de domingo, e as apostas ainda são altas, já que a Austrália tem apenas um dos dois jogos restantes para vencer. No momento, estamos apenas nos concentrando no próximo jogo, um jogo.